Você já ouviu falar em rádio comunitária? Já. Pois é. Não piratas, comunitárias. Eu ajudei a fundar uma rádio. Eu tenho um sítio em Mogi das Cruzes, uma localidade chamada Tayhá Superba, que o Nilo conhece, ele também conhece. E lá na comunidade Tayhá Superba, é um distrito, surgiu uma ideia, surgiu lá, ó gente, que tal se eles fizerem uma rádio comunitária? E aí a gente entrou com um pedido no Ministério das Comunicações e depois de pouquinho tempo, eles deram a... Concessão. Sete anos. Debrou sete anos. Ah, debrou sete anos. Só sete anos. Aí e tal. Bom, foi aí nós fizemos uma radinha. Fizemos um livro de ouro lá no interiorzão, compramos uma antena de 30 metros, aquela coisa toda, pegamos um material antigo aqui da Rádio Globo, que tinha, eles nos deram mesa de som, levamos tudo pra lá. E montamos a rádio. Bom, ela tem 25 watts. Onde ela pega? Só no quarteirão ali, só no centro. Lógico, que era uma rádio local, ela só tem que falar do seu Zé do Armazém, seu Chico do tal, a professora. Muito bem. Até o dia, que ela já estava funcionando e tal, eu falei lá pro pessoal, escuta, chegou a internet aqui, não é mais linha de escada. Ana, agora a internet, e se a gente botar a rádio, chama Rádio Caramelo. Tayhara. E se a gente botar a Rádio Caramelo na internet? Pusemos. E aí? O que que aconteceu? A Rádio Caramelo era ouvida globalmente. Olha, meu, não é mais falando pro interior e cochichando, não. Cochichando para o vizinho, rádio. Cochichando, quer dizer, você colocou na internet, meu amigo, você globalizou uma rádio comunitária, que vivia de pouquinho anunciante, pouquinho, 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 supermercado ali, qualquer coisa. Então, de repente, você está contando coisas locais, só acontece local pelo mundo inteiro. Você ouve se você quiser. Não, mas vamos combinar sete anos para você ter uma concessão, conseguir uma concessão. sete anos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Hoje, quanto tempo você demora para você colocar o seu programa na internet? Quem está ouvindo podcast agora, se ele fizer um cadastro no YouTube, no Spotify, ele abre um podcast agora e começa a falar. É isso aí. Pelo celular. É isso aí. Essa democratização é boa por um lado, mas é ruim por outro também. Porque o que tem de coisa ruim também no mercado é absurdo. Eu acho que é. É verdade. Tem muita coisa ruim, mas eu acho que a própria internet vai começar a filtrar. E eu acho que já está começando a acontecer esse movimento. Porque começou a surgir muita coisa. Eu vou dar um outro exemplo. Os cursos online, que começou principalmente no meio da pandemia. A pandemia acelerou muita coisa. E aí, meu, 95% dos cursos que você tem hoje para você comprar na internet, são tranqueiras. Então, eu, por exemplo, quando vou comprar curso, eu compro se alguém indicou. Igual o livro. Você tem muito livro. E muito livro não vale nada. Quando que eu leio um livro e compro? Ah, porque alguém me indicou. Fernando, esse livro aqui é muito bom. Vai atrás que vale a pena. Por exemplo, esse aqui, 100 anos de rádio no Brasil. Esse é excelente. Pode comprar que eu indico, recomendo. Há dúvidas. Há dúvidas. Mais pelos autores, né? Os entrevistados estão... Mas a própria audiência vai começar a filtrar. Vou dar um exemplo. Eu tinha muito preconceito com o TikTok. Eu falei, meu, eu não vou entrar no TikTok e fazer dancinha. Isso é ridículo. Não vou. Não faz sentido. Para mim, não faz sentido nenhum. Aí, eu peguei e falei assim, peraí, se eu começar a fazer uns cortezinhos do podcast, de conteúdo, umas coisas legais, e começar a jogar no TikTok? Meu, eu já estou com 10 mil seguidores. Isso mostra que tem muita gente interessada em conteúdo e quer um conteúdo relevante. Entendeu?